É o Dia Nacional da Mata Atlântica, data para refletir sobre o bioma, a sua importância para o patrimônio natural brasileiro e para a própria economia do país. 70% da população brasileira estão na Mata Atlântica e ela responde por 80% da economia nacional. E para conservar é preciso conhecer. E esse é o foco desse evento, justamente discutir sobre o status de conhecimento do bioma e como isso pode ser usado para a conservação. Meu nome é Sandra Souza Guimarães, sou jornalista do Observatório de Justiça e Conservação e convido vocês todos a participar desse evento hoje aqui. A Mesa Redonda Mata Atlântica Ciência e Conservação tem a organização da Universidade Federal do Paraná com apoio do Observatório e também da Coalizão Ciência e Sociedade. Além disso, estão apoiando esse evento, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos e a ABECO, a Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação. Hoje nós vamos contar aqui com os seguintes participantes. Temos a presença da professora Marcia Marques, professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Paraná. Também Carlos Jolie, professor da Unicamp e coordenador da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Sérgio Lucena, diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica, o INMA. E também Luiz Fernando Pinto, diretor de Ciência da Fundação SOS Mata Atlântica. E Carlos Eduardo Grelli, professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu convido então para abrir as nossas conversas a professora Marcia Marques para falar justamente sobre a abrangência e o histórico dos estudos e das iniciativas de conservação envolvendo a Mata Atlântica. Um bom dia a todos. Professora Marcia Marques é contigo. Bom dia, Sandra. Bom dia, meus colegas participantes aqui da Mesa Redonda. Bom dia aos que estão nos ouvindo. Manhã fria aqui em Curitiba. E nós vamos esquentar um pouquinho aqui com o nosso bate-papo. Então, é importante esse dia 27 de maio como um dia da Mata Atlântica, um dia para a gente pensar, refletir sobre esse bioma que é um dos biomas mais importantes do Brasil. A segunda floresta, segunda maior floresta da América do Sul, com mais de 1,6 milhões de hectares distribuídos principalmente aí no Brasil, mas também com uma pequena parte na Argentina e no Paraguai. Esse é esse lago bioma que já encantou os nossos colonizadores desde o início. Então, o próprio Pero Vaz de Caminha já tinha feito menção a essa exuberante floresta. Ele falou que era um arvoredo tão grande e tão vasto e de tantas formagens que homem algum pode contar. Então, isso já dá uma ideia dessa diversidade enorme desse bioma brasileiro. E, enfim, depois dessa visão emocionada, digamos assim, dos nossos colonizadores da Mata Atlântica, houve então uma série de acontecimentos ao longo da história que contam muito do porquê que nós estamos aqui hoje falando da Mata Atlântica. Então, eu vou fazer uma pequena apresentaçãozinha aqui, contar um pouquinho esse histórico da Mata Atlântica, do conhecimento sobre a Mata Atlântica. Só um minutinho, por favor. É por causa do frio aqui, que está demorando um pouquinho a minha tela para abrir. Professora Márcia, enquanto a senhora arruma aí a sua tela, a sua apresentação, eu queria compartilhar com o grupo e com todos os nossos telespectadores uma notícia triste de hoje cedo, né? Tivemos a informação aqui de que Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, morreu hoje, aos 83 anos. A morte se deu por complicações de uma doença renal crônica que ele enfrentava já há alguns anos, né? Jaime Lerner era arquiteto de formação, foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná e eleito três vezes prefeito de Curitiba. E durante as gestões à frente da Administração Municipal de Curitiba, né? Essas gestões, elas foram marcadas pela criação de parques arborizados na cidade, como o Jardim Botânico, a Ópera de Arame. E Jaime Lerner também foi responsável pelo fechamento da Rua 15 de novembro para carros. Ele ficou mundialmente conhecido pela implementação do sistema integrado de transporte público na capital paranaense, né? Na década de 1970, recebeu prêmios, títulos internacionais. E damos destaque aí ao prêmio, o prêmio máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que ele recebeu em 1990, e também o prêmio da Unicef Criança e Paz, de 1996. Em 2010, Jaime Lerner foi listado pela revista americana Time como um dos 25 pensadores mais influentes do mundo e toda a comunidade paranaense, a comunidade aqui da Universidade Federal do Paraná, né? Se entristece com essa grande perda. Nós desejamos aí sentimentos, nossa solidariedade à família, aos amigos e todas as pessoas que acompanharam a trajetória, inclusive os eleitores de Jaime Lerner. O velório e o sepultamento devido às condições de isolamento social, eles serão apenas para familiares e parentes, pessoas muito próximas, né? Serão devido aí às medidas de isolamento. Então, a gente tem, apesar do Dia Nacional da Mata Atlântica, né? A gente tem essa notícia triste para compartilhar com todos que estão nos acompanhando. Mas, Marques, tudo bem aí com a sua apresentação? Podemos prosseguir? Tudo. Agora eu acho que deu certo. Ok, Sandra? Aparece aí pra você? Estou vendo, pra mim está visível. Ok. Bom, com essa notícia triste aí que a Sandra nos deu, do Jaime Lerner, ele é muito responsável por uma imagem também que Curitiba tem e que trouxe, enfim, a questão ambiental para a mesa de discussão da cidade e isso refletiu, é conhecido aí em boa parte do mundo. Bom, então, retomando aqui o que eu estava conversando com vocês sobre como que a ciência, ela se estruturou, né? A ciência sobre a Mata Atlântica se estruturou ao longo do tempo. Então, depois lá dos nossos colonizadores, passou um longo tempo até que, de fato, aí pro século XVIII e XIX, houve a vinda para o Brasil de alguns naturalistas importantes, muitos deles incentivados pela própria presença da família real no Brasil e que tiveram aí um papel importante treinando pessoas, né? Por exemplo, o Marquês de Pombal, ele treinou naturalistas para observarem essa biodiversidade da Mata Atlântica que ele via. Também nesse período, houve a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1808, o Museu Nacional, em 1818, e uma figura importante para essa desabrochar aí da investigação da biodiversidade da Mata Atlântica foi a própria arquiduquesa Dona Leopoldina da Família Real, que era uma visionária e incentivou a vinda de grandes naturalistas, por exemplo, o Carvon Marcius, que está aqui na foto, mas também Johann Spix, o Johann Paul e outros que vieram para cá da Europa com a finalidade de descrever essa biodiversidade que era vista, né? Uma outra figura importante foi o Saint-Lé, um naturalista francês que coletou aproximadamente 15 mil espécies da flora e da fauna brasileira da Mata Atlântica, nesse período aí dos séculos XVIII e XIX, e com, portanto, uma grande contribuição para esse conhecimento da biodiversidade. Paralelamente, alguns artistas como o Rugendas, o Debré e outros, eles também retrataram em telas essa exuberância da Mata Atlântica e que ainda é para nós hoje um pouco do que é possível recordar do que era essa mata antes de todas as mudanças que nós causamos ao longo do tempo. Depois desse período aqui dos naturalistas, houve então uma, podemos dizer aí que a partir de 1890, aproximadamente, até agora, os anos 80, um período de estruturação da ciência no Brasil e também o que contou, inclusive, com a criação de grandes centros de pesquisa e com a criação, por exemplo, do CNPq, que é importante órgão criado no Brasil aí já em 1951, com a função de estimular a ciência, o conhecimento científico no país, então isso também foi importante aqui para o contexto da Mata Atlântica, museus como o Museu de Zoologia da USP, que foi criado em 1895, o Museu de Biologia Melo Leitão, onde nosso colega aqui, Sérgio Luceno, está instalado, hoje está trabalhando, criado em 1949, a coleção zoobotânica do Rio Grande do Sul, em 1976, e as sociedades científicas também foram se estruturando, por exemplo, a Sociedade Botânica do Brasil, que foi criada em 1950, depois a Sociedade de Zoologia, em 78, e as grandes universidades, como a UFRJ, em 1920, a própria UFRJ, em 1912, a USP, em 1934, o FMG, em 1927, e aí por diante, foram alguns dos marcos aí para o aumento da pesquisa na Mata Atlântica, e que muito contribuíram para o conhecimento que a gente tem hoje. Outros centros, como a própria Unicamp, em 1962, o Centro de Pesquisa do Cacau, em 1957, já também, agora mais recentemente, aí já tiveram também uma grande contribuição na formação de cientistas e no acúmulo de conhecimento sobre a Mata Atlântica. Aí, uma terceira fase, que nós estamos chamando aqui de uma era contemporânea, ela vem desde 1985, que é marcada, então, pela ciência da conservação e o Big Data. Então, 1985 é um marco do início dessa fase de grande proliferação da pesquisa científica, o marco desse período é exatamente a publicação de um artigo do Gustavo Fonseca, chamado O Desaparecimento da Floresta Atlântica. Então, veja que nesse momento já há uma ciência que pensa na Mata Atlântica como um problema de conservação, uma problemática diferente do que aquela visão mais descritiva que vinha até então nas outras fases que eu mencionei. E aí, de 1985 para cá, foram mais de 8.200 artigos que tratam do tema da Mata Atlântica e dentro desses artigos, a grande maioria vai abordar a Mata Atlântica com esse enfoque de conservação. Então, é um problema associado a essa biodiversidade e que passa a ser uma atônica da ciência que é feita desde então. Alguns marcos desse período que são importantes para a nossa discussão aqui da Mata Atlântica ter se tornado um centro importante para a pesquisa, né? E até a própria preocupação com a conservação dos biomas brasileiros vem muito da promulgação da nossa Constituição que já coloca a conservação do meio ambiente como uma função do Estado e isso teve, obviamente, vários reflexos aí em toda a estrutura jurídica de conservação dentro do país. Um outro marco foi a própria Rio 92 com um grande protagonismo do Brasil para discutir questões relacionadas com sustentabilidade e o que passa também pela questão da conservação da biodiversidade. E aí, nesse contexto todo nesse fervor que é criado em função das mudanças jurídicas cria-se em 2006 a Lei da Mata Atlântica com contribuição de vários pensadores o professor Jolie foi um grande ator dentro dessa política para se criar uma lei da Mata Atlântica e que, de fato, trouxe o único bioma brasileiro que tem uma lei própria embora nós possamos discutir um pouco sobre possíveis ameaças a essa lei mas, de fato, trata-se, então, de um instrumento legal importante para definir a Mata Atlântica como esse grande centro de estudos e de preocupação com a conservação da biodiversidade que ela é. E aí nós estamos nesse momento de grande fervor da ciência embora a gente ainda tenha esteja passando especificamente agora nos últimos anos por uma grande falta de recursos para a ciência que nós fazemos no Brasil ainda nós temos grandes coleções de dados da Mata Atlântica o Big Data que é fonte ainda de estudos existem coleções que estão disponibilizadas coleções de informações de biodiversidade que estão disponibilizadas e que são fonte primária para as pesquisas de ponta que são feitas hoje na Mata Atlântica então acho que esse seria um resumo aí do histórico de como nós chegamos nesse momento de tanta preocupação com a Mata Atlântica e como que essa ciência foi estruturada ao longo do tempo Sandra Obrigada professora quero dar também as boas-vindas para o pessoal que está nos acompanhando aqui via YouTube via também as redes sociais o pessoal da Universidade Federal Rural de Pernambuco o pessoal do Laboratório de Ecologia e Conservação o pessoal do programa Arboretum Serviço Florestal Brasileiro o mapa está presente aqui com a gente queria deixar o agradecimento também para o Aldemar e o Tiago que estão fazendo a tradução simultânea em libras são do CIPAD órgão aqui da Universidade Federal do Paraná que trabalha com as políticas de inclusão políticas afirmativas muito obrigado pessoal que está contribuindo com essa transmissão professora Márcia Max o encontro de hoje também vai apresentar uma síntese do conhecimento sobre o tema que foi recentemente publicada no livro The Atlantic Forest History Biodiversity Treats and Opportunities of the Megadiverse Forest ou a Mata Atlântica História Biodiversidade Ameaças e Oportunidades da Megadiversidade da Floresta teve a participação de cerca de 100 autores entre eles a senhora professora Márcia Max e outro convidado aqui para esse encontro gostaria que a senhora falasse a respeito do conteúdo deste livro Então Sandra nós tivemos oportunidade de organizar essa obra que foi um livro então publicado nesse ano no início desse ano pela editora Springer que é uma grande editora de textos científicos no mundo e essa obra então contou com a participação de um número grande de cientistas são 149 autores desses 23 capítulos que são onde estão organizados uma parte histórica da Mata Atlântica do histórico de desmatamento inclusive depois um pouco da síntese do conhecimento sobre a biodiversidade da Mata Atlântica uma outra sessão trata das ameaças cada ameaça é tratada especificamente em um capítulo e por fim o livro também traz um pouco sobre as oportunidades futuras do que a gente pode fazer o que a gente pode esperar da Mata Atlântica para um momento futuro então é um livro que a gente teve também o prazer de ser prefaciado pelo Gustavo Fonseca e pelo Russell Metmeyer que são duas figuras muito importantes inclusive para a conservação da Mata Atlântica ali nos primórdios de toda essa estruturação jurídica e de proteção da Mata Atlântica eles também tiveram presentes então basicamente é um livro que veio depois de 18 anos a última publicação sobre a Mata Atlântica ocorreu não com cunho tão científico mas ocorreu em 2003 com o livro de Galindo Leão e e e e câmera e câmera isso obrigada Cadu e aí por fim a gente tem aí essa esse material que acaba sendo um material de de síntese importante aí para ações que a gente possa ter na Mata Atlântica e aí eu gostaria de convidar o professor Carlos agora para trazer justamente essa visão essa perspectiva da obra sobre a interação entre ciência e tomada de decisão para a conservação da Mata Atlântica professor Carlos Bom dia a todos e a todas é um dia triste não só pela notícia que a Sandra nos trouxe para o falecimento do ex-prefeito Jair Milena mas também triste para a Mata Atlântica pelos dados publicados ontem pelo SOS Mata Atlântica Limp mostrando que 2020 não foi só um ano trágico para a Amazônia e para o Pantanal mas também foi trágico para a Mata Atlântica onde nós vemos novamente o desmatamento crescendo é inacreditável que em um bioma que restam basicamente 12 a 13% nós tenhamos ainda um desmatamento uma área que é fundamental a importância para 125 milhões de brasileiros que moram no domínio da Mata Atlântica então nós estamos destruindo a nossa casa e a nossa capacidade de conservar os serviços ecossistêmicos essenciais que a Mata Atlântica nos presta e quando a Márcia falou sobre a lei da Mata Atlântica essa é um dos momentos onde a gente conseguiu cruzar o avanço do conhecimento científico com a política de conservação é uma das estratégias que a gente usa para aproximar a ciência e a conservação e a política porque é um momento no qual usamos todo o conhecimento acumulado como esse livro agora que é o marco que nos atualiza em relação ao conhecimento existente sobre a Mata Atlântica e que poderá servir para aperfeiçoar a legislação ainda mais mas naquele momento quando a lei foi pensada e ela foi inicialmente pensada em 1992 logo após a Eco 92 ela reunia o que se sabia o que se tinha melhor de conhecimento da Mata Atlântica tanto do ponto de vista da importância biológica da Mata Atlântica como da importância cultural e dos povos tradicionais e indígenas que habitavam a Mata Atlântica então não se podia fazer uma legislação que engessasse essa presença humana que é uma presença humana de pelo menos 15 mil anos que a gente pode afirmar outra forma que existe e certamente esse livro vai poder nos ajudar bastante é quando se planeja quando a ciência já é planejada a pesquisa já é co-planejada com os tomadores de decisão então você tem um foco determinado um problema determinado para resolver eu vou juntar toda a informação científica disponível vou trabalhar essa informação de maneira a responder esses problemas essas ferramentas todas hoje utilizam muito das possibilidades de modelagem que nós temos e que também são exploradas no livro a modelagem é quando você cria um cenário quando você estabelece um cenário como nós conseguimos estabelecer para mudanças climáticas um cenário de um aquecimento de um grau e meio e você consegue projetar o que vai acontecer com um bioma se de fato nós chegarmos a um grau e meio e continuarmos destruindo como os dados do SOS Mata Atlântica mostraram ontem ou o que vai acontecer se é o contrário a tomar medidas rígidas e implantar de fato a legislação já existente e impedir um desmatamento e uma fragmentação ainda maior da Mata Atlântica então a gente consegue fazer modelagens e projetar isso em cenários diferentes aproveitando uma pergunta feita aqui pela Ariadne para fazer isso é fundamental a gente usar as ferramentas de bioinformática nós estamos trabalhando com data science com big data então nós temos uma quantidade enorme de dados dados que muitas vezes não são aparentemente não são compatíveis porque eu preciso cruzar dados demográficos eu preciso cruzar dados de IDH eu preciso cruzar dados de atividades econômicas dos municípios da Mata Atlântica com os dados biológicos com os dados existentes sobre distribuição de espécies sobre a utilização de espécies então a reunião desses conjuntos diferentes ela é fundamental porque ela nos permite visualizar interações que nós não conseguimos visualizar antes e a Mata Atlântica está muito bem posicionada nesse sentido porque nos últimos dois anos a gente por um esforço de um grupo de pesquisa da Unesp coordenado pelo Mauro Galetti foram publicados vários conjuntos de dados os que são chamados data papers onde você reúne toda a informação disponível sobre árvores disponível sobre vertebrados disponível sobre fragmentação então nós estamos num momento em que como o livro da Márcia e do Cadu mostrou nós temos uma comunidade científica grande madura pronta para esse tipo de interação de levar a ciência para a tomada de decisão e nós estamos incorporando a essa a esse grupo o pessoal que faz as modelagens o pessoal que trabalha com restauração que é um capítulo importantíssimo dentro da Mata Atlântica e que permite que a gente vislumbre um futuro melhor se de fato a gente tiver uma decisão política de conservar um bioma que como eu disse abriga 125 bilhões de brasileiros então esses seriam meus comentários iniciais eu acho que esse livro e esse debate que estamos tendo aqui hoje ele é fundamental o SOS Mata Atlântica também tem organizado uma série de eventos para a discussão da conservação da ciência da conservação para a Mata Atlântica então isso mostra que nós temos a sociedade civil organizada nós temos a comunidade científica e nós temos o acesso a decisão política talvez esse não seja o melhor momento vivemos um governo que não tem apreço pela área ambiental mas isso não quer dizer que a gente não precise continuar trabalhando com os técnicos de secretarias de meio ambiente de ministérios de meio ambiente para que tenhamos assim que tivermos uma mudança na orientação governamental a possibilidade de colocar em prática todo esse avanço do conhecimento perfeito a gente ouviu então o professor Carlos Jolie da Unicamp ele é coordenador da plataforma brasileira de biodiversidade e serviços ecossistêmicos ele trouxe essa perspectiva relacionando a importância da ciência para a tomada de decisão pessoal que estiver nos acompanhando que quiser enviar perguntas aos participantes aqui da mesa redonda fiquem à vontade a gente vai encaixando conforme os temas forem desenrolando inclusive vamos comentar ainda sobre esses novos dados do Atlas da Mata Atlântica logo mais e a gente tem agora neste momento um vídeo sobre iniciativas de pesquisa da Mata Atlântica que foi produzido pela professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Helena Bergalo ela que é doutora e mestre em ecologia atual coordenadora científica do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da instituição vamos conferir o vídeo então da professora Helena este capítulo trata da importância da integração entre pesquisadores para compreendermos a biodiversidade na Mata Atlântica por muito tempo no Brasil os estudos ecológicos eram desenvolvidos em um curto período de tempo mas na década de 90 havia um consenso de que muitas questões ecológicas exigiam que um determinado local de estudo fosse investigado por um longo tempo assim em 1996 foi estabelecido o programa de pesquisas ecológicas de longa duração ou PELD os estudos desenvolvidos nos sítios PELD passaram a gerar conhecimento sobre os ecossistemas brasileiros e sua biodiversidade e promover a transferência desse conhecimento para a sociedade civil no seu início nove sítios foram estabelecidos no Brasil hoje já são 26 sítios sendo que 48% na Mata Atlântica no entanto faltava uma metodologia integrativa entre os sítios PELD que foi obtida usando o método RAPELD o RAPELD tem como objetivo integrar pesquisas através de coletas padronizadas em uma mesma escala espacial em 2004 foi criado o programa de pesquisa em biodiversidade o PPBio nos biomas Amazônia e Semiárido mas só em 2012 o PPBio foi expandido para os demais biomas sendo criadas redes na Mata Atlântica em um tempo relativamente curto o PPBio alcançou resultados consistentes em grande parte devido ao uso da metodologia RAPELD o que levou a uma maior integração de informações de fatores bióticos e abióticos bem como a disponibilidade de dados em repositórios públicos o PELD e o PPBio são redes complementares de grande relevância para o conhecimento e conservação da biodiversidade brasileira então como podemos fortalecer a integração entre o PELD e o PPBio para ampliarmos a conservação da Mata Atlântica agradecemos aos editores pelo convite para participar do livro obrigada este capítulo trata da importância do professor Carlos Jolie eu repasso a pergunta da professora Helena para o senhor eu acho assim são dois programas fantásticos eu sou coordenador de um sítio PELD de Mata Atlântica na região do litoral de São Paulo na região entre o Batuba e São Luís do Paraitinga são programas que geraram uma quantidade enorme de informação padronizaram metodologias de forma que a gente tenha dados comparados e que agora precisavam dar um passo a frente também integrando essas informações em bancos e dados que possam trocar essas informações a forma de integrar me parece essa você construir grandes bancos de dados onde você consiga relacionar essas informações todas isso tem sido feito foi feito pelo programa biota aqui em São Paulo é feito globalmente pela Global Biodiversity Information Facility o GBIF que reúne todas as informações e permite que a gente use elas ao máximo por exemplo aqui no estado de São Paulo reunindo essas informações geradas pelos pesquisadores conseguimos definir áreas prioritárias para a restauração e para a conservação da Mata Atlântica no estado e isso foi adotado pela Secretaria do Meio Ambiente de forma que novas unidades de conservação criadas a partir de então usaram essas informações todo o processo de restauração as espécies que são usadas na restauração espécies nativas são determinadas por esses dados e você consegue então mais facilmente ter uma linguagem que é ao mesmo tempo importantíssima para a comunidade científica mas também é altamente utilizável pelo poder público se existe a vontade política da sua utilização então eu acho que agora que a gente tem o desenvolvimento do CIBBR no Sistema Brasileiro de Biodiversidade essa integração entre os programas e os dados gerados vai permitir um avanço bastante grande Avança que esperamos e muita gente tem trabalhado por isso Mata Atlântica Ciência e Conservação é o tema dessa mesa redonda de hoje nós estamos falando sobre uma das florestas mais ricas em biodiversidade do planeta uma floresta que abriga milhares de espécies da fauna da flora presta diversos serviços ecossistêmicos como regulação do clima fornecimento de água com qualidade e para falar sobre números gerais e o potencial do bioma eu vou passar a palavra agora ao professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro professor Carlos Eduardo Grelli ele que também é membro do painel brasileiro de biodiversidade serviços ecossistêmicos e coordenador do programa de pesquisa em biodiversidade o PPBio Mata Atlântica professor Carlos Eduardo Grelli bom dia a todos e a todos obrigado pelo convite é um prazer estar aqui e destaco ainda também que eu sou atual presidente da ABERCO da Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação deixa eu compartilhar aqui rapidamente vocês estão vendo minha tela estamos pegando um pouco a carona do que a a Márcia já falou uma gravura do Rugenda outra do Moritz e a Mata Atlântica chamou muita atenção os naturalistas quando eles chegaram aqui alguns séculos atrás a ponto do Von Márcio que foi um que se destacou muito cunhou o termo usou o termo de Dríade para a Mata Atlântica Dríade fazendo alusão às ninfas das florestas da mitologia grega então eles ficaram completamente encantados com a pujança da floresta e com a variedade de formas era meio uma figura como do Macondo do Gabriel Garcia Marques em que eles não tinham nomes para as entidades biológicas eles tinham que apontar o dedo para tentar mostrar o que eles estavam vendo então isso chamou muita atenção então assim a biodiversidade é de fato é algo que chama atenção no livro o feitorio da colaboradores por exemplo eles mostraram compilaram 1.401 espécies de insetos sociais Svínea e colaboradores mencionam 7 mil espécies de árvores e arbustos Figueiredo e colaboradores compilaram dados vertebrados de restes e ao todo atualizaram a lista 719 espécies de anfíbios 517 de répteis 1.025 de aves 334 espécies de mamíferos sendo que desses vertebrados 157 espécies foram descritas na última década e aqui vale a menção que nem todas foram espécies que foram recentemente coletadas muitas dessas são espécies que foram identificadas a partir de coleções científicas que já fazem parte da nossa história como a Márcia bem mostrou isso são as figuras nessa primeira a esquerda alto é o capítulo do Wiener quanto mais quente a cor nas vermelhas é a maior riqueza de espécies de angiospermas na Mata Atlântica que dá uma variação espacial dessa riqueza ao lado a uma figura do número de epífitas que quanto mais amarelo os verdes é a maior riqueza de espécies de epífitas e embaixo também algo que chama muita atenção na Mata Atlântica que é o número de espécies endêmicas que nesse caso são as barras amarelas boa parte da diversidade na Mata Atlântica é endêmica é própria é única desse bioma isso é algo que precisa ser destacado aqui figuras do capítulo do Figueiredo com vertebrados nessa primeira à esquerda riqueza total quanto mais quente a cor maior riqueza de vertebrados e ao lado só das espécies endêmicas mostrando como que nós temos também dentro da Mata Atlântica áreas que seriam mais prioritárias para a conservação dado o alto endemismo dado o número de espécies únicas e se a gente pensa a Mata Atlântica em relação ao mundo biodiversidade só por exemplo de mamíferos na Mata Atlântica ocorre 384 espécies de mamíferos isso aqui se a gente for comparar se a gente fosse olhar o Brasil a Mata Atlântica perdão como um país seria o décimo país em riqueza de mamíferos em relação ao resto do mundo então isso é realmente é algo que a gente precisa sempre destacar e sempre ter em mente a diversidade da Amazônia a biodiversidade da Mata Atlântica é realmente algo que chama atenção era isso Professor Carlos Eduardo Grelin da ABECO Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação falou aí sobre a biodiversidade da Mata Atlântica dados gerais muito importantes nós vamos exibir agora dois vídeos o primeiro deles sobre conhecimento da diversidade de árvores do bioma de Victor Ziener que ele que é doutor em ecologia e conservação aqui pela Universidade Federal do Paraná e na sequência temos informações de Rodrigo Feitosa professor do Departamento de Zoologia da UFPR que trará informações sobre sua pesquisa a respeito de insetos sociais da Mata Atlântica e a importância dos estudos dos invertebrados vamos conferir os vídeos Olá sou o Victor professor da Universidade Federal do Paraná neste capítulo avaliamos tendências e padrões de diversidade de árvores da Mata Atlântica utilizando dados primários de herbários e inventários forestais verificamos que a maior parte das espécies em herbários possui pouca informação sobre distribuição geográfica após a limpeza dos dados e essa informação está concentrada no sul e sudeste da Mata Atlântica tanto para herbários quanto inventários forestais cerca de 20% dos remanescentes não possuem qualquer informação o que limita bastante o nosso conhecimento também buscamos responder quais fatores influenciam a distribuição dessa informação e verificamos que a distância de estradas e centros de pós-graduação influenciam negativamente e a ocorrência de unidades de conservação cobertura florestal tamanho populacional e cidades influenciam positivamente a riqueza de espécies é maior nas florestas úmidas do sul da Bahia Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo por fim realizamos simulações de prioridades de coleta para complementar a informação já disponível bom gostaria de agradecer os colaboradores do capítulo e fico disponível para esclarecimentos até mais Olá pessoal eu sou um dos autores de um dos capítulos desse livro fantástico The Atlantic Forest graças ao convite da Marcia e do Cadu o capítulo pelo qual eu e meus colegas ficamos responsáveis é o capítulo 8 The Social Insects of Atlantic Forest que trata dos principais grupos de insetos sociais presentes nesse bioma na mata atlântica incluindo aí duas ordens a dos imenópteros e a blatária na verdade os cupins no caso os blatários sociais e no caso dos imenópteros a gente apresenta uma lista uma compilação a respeito das formigas das abelhas sociais e das vespas sociais desse bioma ao todo nós conseguimos reunir dados de 1400 espécies aproximadamente nessas duas ordens de cerca de 200 gêneros desses grupos que eu mencionei além de uma lista completa e atualizada da ocorrência dessas espécies em toda a extensão do bioma nós apresentamos também informações a respeito da ecologia importância econômica médica sanitária e também falamos a respeito da evolução e da diversidade desse grupo com uma discussão final a respeito das perspectivas futuras para a preservação desse grupo tão importante para o funcionamento do ecossistema em qualquer ambiente terrestre então fica aqui nosso agradecimento para a Márcia para o Cadu e como pergunta final eu gostaria de saber dos debatedores qual a importância do conhecimento a respeito de invertebrados da Mata Atlântica considerando que o maior número o maior volume de informações que a gente tem ainda está relacionado aos grupos de vertebrados plantas superiores enfim eu gostaria de deixar então essa questão para os colegas e mais uma vez obrigado ótima a questão levantada pelo professor Rodrigo Feitosa e que eu repasso ao professor Carlos Grelha do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da ADECO professor resposta difícil de ser respondida mas eu tenho certeza que o senhor tem aí já uma solução é bom excelente pergunta na verdade os invertebrados eles ao mesmo tempo tem uma importância ecossistêmica absurda a gente sabe disso já tem uma biomassa enorme mas nós não temos nomes para todas as espécies a gente tem uma lacuna de conhecimento muito grande das espécies é onde elas ocorrem se a gente fosse hoje qual o principal investimento que a gente tem que fazer na Mata Atlântica para mapear a biodiversidade são os invertebrados com certeza e além dessa importância ecossistêmica a gente não precisa saber dos números finais para saber que eles são importantes isso é algo que já está bem consolidado é consenso e eles também tem uma importância para a saúde pública a gente conhecer essa biodiversidade ela é fundamental não só para a gente manter o bioma funcionando manter os serviços ecossistêmicos funcionando como também para se preocupar com o bem estar das pessoas então assim na verdade a resposta é que a gente tem que investir mais em pesquisas e invertebrados na Mata Atlântica Obrigado Obrigada professor inclusive eu queria dar as boas-vindas aqui para o Marcelo Rocha de Foz do Iguaçu ele deixou um questionamento aqui se existem estudos de docel no bioma Mata Atlântica algum dos professores gostaria de responder adiantar já esse questionamento do Marcelo Eu posso responder mas o Luiz levantou o dedo não sei se ele quer comentar alguma coisa Obrigado Cadu bom dia todo mundo bom dia Sandra eu queria pegar uma carona nessa pergunta sobre os insetos invertebrados falar que eles têm um papel fundamental na agricultura e na produção de alimentos e daí tanto do ponto de vista da polinização de promover aumento da produtividade como no controle biológico de pragas e doenças além da biodiversidade do solo então assim toda a direção de uma agricultura mais sustentável mais agroecológica que dependa menos de agrotóxico e mais produtiva tem uma relação direta com a biodiversidade óbvio e esses insetos invertebrados tem um papel fundamental a gente precisa conhecer e usá-los como aliados na produção de alimento e não como inimigos que hoje na agricultura a gente mata todos os bichos com inseticidas e acaba com essa biodiversidade que pode ao invés disso ajudar a gente a produzir de maneira mais sustentável e ter comida mais saudável Obrigado Bom destaque na verdade eu tinha jogado tudo isso dentro do serviço ecossistêmico mas assim foi excelente a sua colocação seu parênteses e seu destaque te agradeço pela sua colocação e dando a resposta para o colega ecologia de docel existe algumas iniciativas feitas na Mata Atlântica eu sugiro que ela procure pelos trabalhos da Thalita Fontoura e do Sérgio 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 não Sérgio Pontes da Federal de Ouro Preto que são dois pesquisadores que há algum tempo já fazem pesquisa industrial na Mata Atlântica um com insetos e ela com planta Perfeita dica e aproveitando aí já a participação de Luiz Fernando Pinto diretor de ciência da Fundação SOS Mata Atlântica vamos voltar a falar a respeito dos novos dados do Atlas da Mata Atlântica um estudo que é realizado desde 1989 pela Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e esses dados apontam que o desmatamento da Mata Atlântica cresceu em 10 estados esses dados foram divulgados ontem Luiz Fernando era esperado esse número ou realmente surpreendeu pelo avanço do desmatamento que prossegue olha Sandra surpreendeu nesses estados em que houve aumento vale destacar que no agregado do Brasil o desmatamento da Mata Atlântica diminuiu em 9% a gente detectou no Atlas a colaboração da SOS Mata Atlântica com o INPE uma entidade pública de pesquisa a gente detectou 13.053 hectares desmatados dentro dos fragmentos remanescentes da Mata Atlântica embora seja uma diminuição 13.000 hectares é muito para a Mata Atlântica para a Mata Atlântica qualquer fragmento qualquer pedacinho faz muita falta esses 13.000 hectares que a gente perdeu se a gente for plantar hoje ele só vai voltar a ser o que era daqui décadas talvez séculos então 13.000 hectares é muito preocupante esses 9% a menos ele também não representa ainda uma clara tendência de queda ele é um valor 14% maior do que a gente encontrou em 2018 então é um dado bastante preocupante agora como você destacou o que nos chamou atenção foi o aumento em alguns estados onde o desmatamento já estava bastante controlado que era próximo de zero e em alguns estados isso aumentou mais de 50% no Espírito Santo em São Paulo aumentou mais de 400% são taxas muito grandes para aumentos de área relativamente pequena o Espírito Santo ainda está abaixo de 100 hectares mas acende essa luz para a Mata Atlântica a gente não pode perder nada 13.000 hectares por ano corresponde a gente perder um hectare e meio de Mata Atlântica por hora no Brasil 36 hectares por dia e a gente ainda tem estados como Paraná Santa Catarina Minas Gerais desmatando muito eu queria só destacar nessa visão mais ampla do monitoramento do bioma que a gente tem essa iniciativa do Atlas que detecta o desmatamento dentro dos fragmentos florestais remanescentes e também do MapBiomas que é uma outra iniciativa de uma rede colaborativa que avalia não só o desmatamento como a regeneração e daí a gente observa que na Mata Atlântica a gente tem duas coisas acontecendo a gente ainda perde a área dos principais remanescentes eles ainda são desmatados ao mesmo tempo a gente tem uma regeneração natural a floresta voltando principalmente áreas degradadas e abandonadas mas mesmo dentro dessa área de regeneração a gente tem uma dinâmica de derrubada e retorno da floresta então a gente ainda não tem um quadro estável a respeito dessa recuperação da Mata Atlântica no longo prazo a gente ainda precisa de muita pesquisa mas a gente avançou muito nesses sistemas de monitoramento da vegetação o que permite a gente acompanhar quase ali diariamente essa dinâmica e dar condições para as autoridades tomarem as medidas para fiscalizar para punir para inibir porque a gente tem toda a condição de chegar no desmatamento zero da Mata Atlântica essa é uma meta plausível é uma obrigação é uma necessidade e uma oportunidade para o Brasil zerar o desmatamento investir em ações de restauração isso é fundamental inclusive para mitigar esse processo essa aceleração das mudanças climáticas os dados Luiz Fernando Pinto diretor de ciência da Fundação SOS Mata Atlântica trouxe um aumento em um ano já ultrapassa 400% em São Paulo e no Espírito Santo e mais do que dobra no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul como ele reforçou no total foram desflorestados 13 mil hectares ou seja 130 quilômetros quadrados de Mata Atlântica de 2019 a 2020 nós vamos exibir agora então um vídeo da professora Paula Lira do Departamento de Biologia da FUC do Rio de Janeiro sobre mudanças do uso de solo a gente vê algumas alterações ao longo das décadas e a professora Paula Lira vai trazer mais informações vamos conferir o vídeo então no capítulo 11 do livro The Atlantic Forest nós descrevemos as mudanças históricas e recentes que levaram a Mata Atlântica até a sua atual condição de 28% de cobertura florestal distribuída majoritariamente em fragmentos florestais pequenos isolados e sob forte influência de efeitos de borda embora entre 1985 e 2017 a Mata Atlântica tenha apresentado uma perda líquida de cobertura florestal em 2002 houve uma mudança da diminuição à expansão da cobertura florestal apesar do aumento da cobertura florestal nas duas últimas décadas a recuperação da floresta aconteceu ao mesmo tempo que o desmatamento o que resultou na substituição de florestas maduras por florestas novas hoje quase 20% da cobertura florestal da Mata Atlântica tem menos de 30 anos Apesar da substituição de florestas antigas por florestas mais novas representar uma ameaça à conservação da biodiversidade e à manutenção e provisão de serviços ecossistêmicos nós temos motivos para acreditar que a Mata Atlântica tem um grande potencial de transformar o seu histórico de desmatamento de gradação e fragmentação em um futuro sustentável que contribua para a redução da vulnerabilidade às mudanças climáticas e a uma melhoria da qualidade de vida da população através das ações de conservação e restauração dos fragmentos de vegetação nativa Apesar disso esse futuro está ameaçado por conta das constantes degradações e das mudanças recentes na política ambiental Luiz Fernando da SOS Mata Atlântica eu gostaria de passar a palavra a você para comentar essas informações trazidas pelos pesquisadores Não, acho que eles apontam muito bem essa dinâmica da Mata Atlântica que foi colocada a gente perde floresta madura ganha floresta jovem perde floresta jovem tudo isso porque a gente desmatou a Mata Atlântica de maneira sem nenhum planejamento de maneira bastante responsável e agora a floresta volta porque as terras foram abandonadas esse é o grande motivo se tornaram produtivas ou não fazem mais sentido morros o Vale do Paraíba por exemplo etc e a gente ainda não tem uma tendência totalmente clara sobre essa qualidade da regeneração a gente agora o movimento é a restauração da Mata Atlântica em grande escala em grande velocidade é um dos poucos lugares do mundo que a gente tem toda uma governança para levar essa restauração a acontecer mas a gente vai precisar de política pública sendo implementada sendo seguido o Código Forestal é o grande instrumento que vai conduzir essa regeneração e restauração do bioma e a gente precisa dessa comunidade científica com a lupa ali com o olho para entender essa dinâmica de alteração de perda de áreas e recuperação de outras áreas e entender que valor isso está agregando realmente para o bioma para a biodiversidade planejar essa restauração como que a gente vai conectar esses fragmentos altamente espalhados pelo Brasil realmente ainda precisa de bastante estudo o livro dá caminhos para isso é uma obra incrível ainda não tive a oportunidade de cumprimentar aqui a Marcia e o Cadu por essa obra fantástica virou meu livro de cabeceira e que vai orientar acho que a ação de toda a ONG toda organização que se interessa pela conservação da Mata Atlântica inclusive o link para quem tiver interesse em adquirir a obra está aqui na descrição da nossa transmissão no Youtube da Universidade Federal do Paraná TV ou FPR TV quem tiver interesse é só acessar o link que está bem facinho ali para todo mundo encontrar e a gente fala em mudanças climáticas em aquecimento global qual será o impacto dessa crise no clima sobre a biodiversidade quais serão as espécies mais vulneráveis a essas mudanças climáticas tão aceleradas quem vai responder para a gente é Mariana Vale professora adjunta no Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro ela preparou um vídeo para tentar responder esse questionamento nesse capítulo nós abordamos quatro aspectos importantes relacionados às mudanças climáticas na Mata Atlântica o primeiro é a previsão de mudança no clima para o bioma até o final do século se o aquecimento se mantiver no ritmo atual espera-se um aumento de mais de 4 graus na temperatura média já para a precipitação a previsão é de um aumento das chuvas na parte sul do bioma com eventos de enchentes e deslizamentos e uma redução na parte norte com eventos de seca o segundo aspecto é a previsão de impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade a Mata Atlântica está entre os biomas mais bem estudados no mundo nesse tema embora com forte viés para vertebrados a vasta maioria das espécies deve sofrer uma contração de sua distribuição geográfica no futuro e algumas também um deslocamento em direção ao sul para compensar o aumento da temperatura o terceiro aspecto diz respeito a quais modelos climáticos usarem estudos na Mata Atlântica porque a previsão dos impactos das mudanças climáticas dependem de bons modelos climáticos usando diagramas de Taylor identificamos os oito melhores modelos climáticos para estudos na Mata Atlântica servindo de um guia para estudos futuros finalmente exploramos quais as medidas de adaptação possíveis para reduzir o impacto das mudanças climáticas no bioma devemos focar nas inúmeras contribuições da natureza para as pessoas e promover a adaptação baseada nos ecossistemas já existe uma estrutura legal propícia para isso e vários exemplos de ações de sucesso que podem transformar a Mata Atlântica de um hotspot para um hope spot para a biodiversidade em cenários futuros de mudanças climáticas com isso deixamos a questão o que falta para resolvermos uma emergência climática na Mata Atlântica muito obrigada e a gente tem aqui na sequência um vídeo do Fernando Gonzales que fala sobre causas da defaunação como explicar a perda de quase 90% de Mata Atlântica mas ainda registros de poucas extinções vamos conferir então os detalhes desse vídeo do Fernando sou pós-doc no Laboratório de Biologia da Conservação da Unesp de Rio Claro trabalho sobre supervisão do professor Mauro Galetti e tivemos a oportunidade de escrever o capítulo 14 do livro onde a gente reportou as causas e consequências dessa larga processo de extinção e diminuição de espécie na Mata Atlântica a gente fez um framework de as magnitudes dos principais drivers da Mata Atlântica então a gente passou desde de doenças até espécies invasoras que estão entrando na Mata Atlântica e com isso a gente fez um compilado de drive e fizemos um mapa para a gente saber quais são os melhores locais que estão mais defaunados na Mata Atlântica e quais os locais estão menos defaunados por isso a gente tem uma projeção maior de onde restaurar ou não também a gente reporta qual é o efeito cascata dessa perda de espécie em comparação a lugares defaunados e não defaunados e eu queria aproveitar a mesa redonda para fazer uma pergunta para vocês quase 90% da Mata Atlântica foi destruída mas quase nenhuma espécie endêmica demonstrou estar extinta o que vocês acham que acontece na Mata Atlântica a gente esperaria um grande número de extinção com essa perda de floresta mas a gente não vê muito isso então a gente queria ver um pouco levantar essa discussão para vocês aí muito obrigado eu gostaria de saber quais dos participantes gostariam de responder essa pergunta do doutor Fernando daqui a pouco repassamos então essa informação a gente tem mais um vídeo inclusive se a gente pode acompanhar antes de responder esse questionamento do Jean Vitulli o Jean Vitulli ele fala sobre invasões bióticas que tem uma relação também com esse impacto na biodiversidade da Mata Atlântica vamos conferir o vídeo então do Jean meu nome é Jean Vitulli eu sou coordenador do laboratório de ecologia e conservação da UFR e coordenador do capítulo 13 do livro sobre floresta atlântica onde nós abordamos as introduções de espécies exóticas invasoras as invasões biológicas e os fenômenos de homogeneização biótica relacionados a essas espécies exóticas nesse capítulo nós abordamos uma série de perspectivas básicas de levantamentos bibliográficos e bases de dados gerais sobre invasões e também mostramos alguns estudos de casos particulares relacionados às principais espécies exóticas em termos de distribuição e evidências de impacto dentro da floresta atlântica a gente tende a ressaltar essas questões mostrar evidências mapear os principais pontos de ocorrência em termos de número de espécies ou seja de propagos em número de espécies que a gente chama invasões biológicas de pressão de colonização mostrando as regiões do fragmento de floresta atlântica onde a gente tem mais espécies de diferentes grupos taxonômicos nós também mostramos o número de ocorrências de espécies espécies que tem maior registro de ocorrência dentro da floresta a gente mostra uma série de mapeamentos importantes nós também mostramos lacunas e principalmente as tendências crescentes de novas introduções então a cada ano que passa temporalmente a gente tem notado que aumenta o número de espécies introduzidas isso é um forte proxy para evidenciar a pressão de propagos crescente o que é algo relativamente esperado se a gente pensar que a floresta atlântica é o bioma mais ameaçado comparativamente por estar próximo a grandes adensamentos humanos que são os principais vetores das espécies exóticas invasoras somos nós humanos então a gente espera que o nosso capítulo levante essas evidências e inspire pessoas novos pesquisadores a estudarem esses fenômenos de invasão biológica os impactos das exóticas dentro do bioma e principalmente os fenômenos de homogeneização biótica relacionados com isso dentro do bioma como a floresta atlântica a gente viu aí nos vídeos da professora Mariana do professor Fernando do professor Jean essa questão relacionada as políticas atuais que colocam o mundo num caminho de aumento de temperaturas de 3 a 4 graus de aquecimento animais e plantas endêmicas vão sofrer podem ser extintas novas doenças novas invasões devem surgir eu gostaria de passar a palavra então para Sérgio Lucena diretor do Instituto Nacional de Mata Atlântica o NINMA para saber como enxerga esse cenário Sérgio Bom dia Bom dia a todos eu primeiro queria agradecer imensamente especialmente a Márcia e ao Cadu o nosso amigo Carlos Eduardo Greve pelo convite para participar desse evento e parabenizá-los e como a toda a equipe que participou da redação do livro sobre Mata Atlântica um livro fantástico que nós estamos comentando aqui também cumprimentar os demais participantes o Luiz Fernando o Jolie e a própria Sandra mediadora pelo trabalho belo que está sendo realizado aqui agora antes eu gostaria de comentar alguma coisa sobre esses vídeos que foram passados inclusive a pergunta que foi formulada mas me permitam primeiro fazer tentar uma abordagem histórica da problemática primeiro o seguinte chamando a atenção até do que o Jolie falou o ser humano está na Mata Atlântica há pelo menos 15 mil anos então é muito ingênuo achar que a alteração do ser humano sobre a Mata Atlântica começou há 500 anos atrás evidentemente que não há dados científicos mostrando interferências históricas há o livro clássico A Ferro e a Fogo do Warren Dean falando sobre a história da Mata Atlântica há dados mais recentes por exemplo na região das florestas de Aralcária como populações pré-colombianas alteravam a paisagem a distribuição de espécies então isso já evidentemente já ocorria agora nada se compara ao que aconteceu após a colonização do Brasil a vinda dos europeus dos portugueses mas aqui é bom chamar a atenção de uma coisa é muito comum a gente falar 500 anos de destruição da Mata Atlântica mas vamos colocar isso vamos estudar a ecologia histórica da Mata Atlântica que precisa ser melhor estudada na verdade o grande desmatamento da Mata Atlântica ocorreu no século XX é claro nós tivemos por exemplo no extremo nordeste ao norte do rio doce do rio desculpa do rio São Francisco a ocupação com cana-de-açúcar é mais antiga o desmatamento da Mata Atlântica foi mais rápido mas mesmo no estado de São Paulo que já foi chamado às vezes é chamado de a locomotiva do Brasil o grande desmatamento foi no século XX com explosão demográfica humana a expansão da lavoura de café e outras lavouras a pecuária e aí quando nós chegamos ao final do século XX nós já estávamos quase no fundo do poço essa é verdade se nós pegarmos os dados históricos por exemplo da própria INPE SOS a partir do final do século XX começou um processo de regeneração de áreas antigas abandonadas isso continua acontecendo então na verdade o incremento tem sido ligeiramente maior do que o decremento só que nós estamos perdendo como já foi comentado pelo Luiz Fernando por outros colegas nós estamos perdendo áreas ainda mais valiosas em termos de riqueza de biodiversidade para o crescimento de áreas secundárias ou seja a Mata Atlântica está aí existe oportunidade de restauração de crescimento está acontecendo isso naturalmente com pouca interferência humana nós temos que investir mais na restauração mas está acontecendo e agora nós temos na verdade um grande desafio como esse mudanças climáticas o processo da defonação as invasões bióticas a mudança climática eu queria citar um exemplo porque mudança climática não é só aquecimento como se fala mudanças em chuvas em regimes de ventos de tempestades eu estou aqui em Santa Tereza Espírito Santo a 670 metros de altitude onde eu estou na sede na cidade a precipitação anual aqui é 1300 milímetros se eu vou 5 quilômetros em direção ao mar a precipitação é 1800 milímetros 500 milímetros de diferença em 5 quilômetros apenas isso é a Mata Atlântica a diversidade microclimática é muito grande você muda as condições ambientais em distâncias muito próximas devido a orografia a montanhas etc além de que a Mata Atlântica tem áreas quentes frias subtropicais etc então mudanças climáticas vão ter um impacto estão tendo já impactos muito significativos e nós precisamos entendê-las melhor como já foi dito pelos nossos colegas e procurar também mitigar esses impactos quanto à defaunação é interessante os dados dos colegas foi comentado aqui especialmente nessa questão da perda de espécies inclusive em matas protegidas a equipe do Mauro o Fernando o Mauro cumprimentar o Mauro Galetti também nosso colega há muitos anos faz um trabalho belíssimo que mostra que não só em áreas desmatadas fragmentadas existe um processo de defaunação é claro e aí é maior a defaunação mas também em áreas protegidas ou seja outros fatores a caça doenças espécies invasoras está provocando essa defaunação também e a pergunta é o seguinte foi levantada por que nós não temos tantas espécies extintas como esperam os modelos pelo lugar é o seguinte os modelos podem não estar corretos isso é interessante notar que algumas ao longo do mundo inclusive no velho mundo tem populações de algumas espécies animais que se tornaram muito pequenas e que se recuperaram por medidas de proteção de conservação o bisão americano o bisão americano quase se extinguiu hoje ele vai muito bem obrigado então às vezes os nossos modelos de gargalo populacional eles podem não estar tão corretos muitas populações que chegaram ao fundo do poço se recuperaram isso precisa ser visto segundo ao que é conhecido chamado de déficit de extinção o pessoal da biologia da conservação conhece é que é o seguinte os demastamentos são muito recentes em termos da história da evolução das espécies dos processos ecológicos e nós podemos estar no início do processo de extinção ou seja leva um tempo entre o desmatamento e a extinção propriamente dita então essa é outra questão que tem que ser levantada e as invasões bióticas evidentemente podem agravar tudo isso como foi comentado eu queria finalizar aqui o nosso tempo é pouco aqui dizendo reforçando o que já foi dito pelo Joli pelos outros colegas pela massa que falou nós temos mais de 8.200 se eu não me engano o número foi esse artigos publicados sobre a Mata Atlântica desde a década de 80 se eu não me engano ou seja nós temos uma ciência boa de qualidade cientistas capacitados ao longo de toda a Mata Atlântica agora esse conhecimento está chegando está saindo do nosso gueto da ciência dos nossos muros da ciência está chegando lá no tomador de decisão nas lideranças políticas nos gestores das áreas das instituições públicas e privadas esse é o grande desafio o Joli já mencionou isso aí acho que nós temos que investir nisso nós temos que investir em síntese do conhecimento para o público não especializado nós temos muita informação essa informação precisa chegar ao público não cientista sobre a Mata Atlântica sobre estratégia de conservação e nós precisamos evidentemente trabalhar o planejamento nós estamos aqui finalizando no IMA o nosso planejamento estratégico que elegeu quatro públicos principais para atuar isso é interessante os cientistas evidente nós trabalhamos com ciência temos que trabalhar com cientistas o segundo público são as lideranças políticas às vezes a gente só pede precisamos de mas como que a gente pode subdesidiar os políticos quando uma questão sobre a Mata Atlântica é discutida no Congresso Nacional precisamos nos organizar para isso comunidade científica precisamos fornecer essas bases científicas o outro público que nós queremos trabalhar é as empresas do setor florestal que por vários motivos vocês conhecem bem já tem uma ligação com a questão inclusive com o pacto da Mata Atlântica com o diálogo florestal etc e escolas da região ou seja nós temos que trabalhar a parte não só dos tomadores de decisão mas também a educação científica a educação ambiental e a difusão científica e eu queria aqui lançar um desafio para todos vocês o ano que vem 200 anos da independência do Brasil é uma data simbólica vamos pensar em fazer um evento na semana da Mata Atlântica daqui a um ano 200 anos da Mata Atlântica juntar aí nossas instituições várias lideranças SOS o Federal do Paraná o IMA e outras instituições que estão aqui participando várias fazer uma coisa bacana 200 anos da Mata Atlântica né seria muito interessante obrigado muito obrigada Sérgio Lucena e conte com o Observatório de Justiça e Conservação temos atuado na produção de conteúdo da informação da sociedade traduzindo muito facilitando o acesso a essa informação a esses conteúdos científicos que a academia tem produzido para que isso chegue justamente à sociedade chegue também aos atores políticos conte com a gente nessa comemoração dos 200 anos a gente tem falado aqui sobre o futuro também da Mata Atlântica professores mas será que ele é apenas sombrio com o desmatamento com extinções de espécie será que há aí no fim do túnel uma luz uma paisagem mais bela para a gente poder se projetar nela nos nossos trabalhos também eu queria saber com o professor Carlos Eduardo o que ele acha do futuro da Mata Atlântica antes tem tempo de durante um minuto complementar a pergunta lá do Fernando Gonçalves pois não fique à vontade na verdade é da linha do que o Sérgio falou aliás Sérginho é convite aceito para o evento ano que vem é convite aceito para participar eu espero que você coordene você como Ima então junto com outros colegas sobre essa questão que o Fernando colocou é bem interessante e o Sérgio já avançou bastante a extinção ela é um processo evolutivo ela é tão difícil da gente enxergar que a gente vive no tempo ecológico a gente não vive no tempo evolutivo como a especiação que é o outro lado da moeda é assim na verdade a gente teria que estar observando as populações diminuindo ao longo do tempo e a gente não tem monitoramento disso então chama a atenção de uma análise que eu fiz uns anos atrás junto com o Gustavo Fonseca já bastante citado aqui e duas colegas Mônica Fonseca e Leonora Costa sobre que para essas análises de extinção de perigo de extinção você assume que extinção é igual a ameaça de extinção uma espécie ameaçada é a ameaça que provavelmente ela vai se extinguir antes de uma espécie não ameaçada então tecnicamente a grande preocupação é quando espécies ameaçadas por isso que é tão importante a gente estar sempre reatualizando as listas vermelhas de espécies ameaçadas da fauna e da flora extinção é que nem a espécie são processos evolutivos acontecem em outra escala de tempo é muito difícil de a gente identificar agora a espécie ameaçada a gente consegue e tecnicamente elas são sinônimas sobre oportunidades eu vou compartilhar aqui de novo a minha tela aqui acho que eu fechei o arquivo volta aqui vai volta lá professor se precisar de um minuto aí para abrir seu arquivo já foi já foi é que estava nos lados estava nos lados errados não estava identificando perfeito aqui é a mesma apresentação vocês estão vendo o meu slide? estamos então essa questão das oportunidades algo que eu só eu só consegui realizar agora pensando nessa apresentação oportunidade para conservação e qual o futuro da Meta Atlântica então assim eu vou voltar ao livro recém publicado esse livro como a Marcia já começou a falar e os outros colegas apresentaram para vocês nós temos cinco capítulos sobre aspectos históricos e biogeográficos nós temos cinco capítulos sobre a biodiversidade então chama tanta atenção cinco capítulos sobre as principais ameaças a biodiversidade da Mata Atlântica e oito capítulos sobre as oportunidades na verdade isso é algo bem interessante e esses capítulos vão desde abordagem com serviços ecossistêmicos agrofloresta restauração o caminho da Mata Atlântica que é uma iniciativa que vai juntar monitoramento ambiental conectividade e apoturismo incentivando as economias locais é um capítulo que eu coordenei junto com um colega do Ministério do Meio Ambiente SS Mata Atlântica IP iniciativa das RPPN colegas da universidade sobre algumas iniciativas da Mata Atlântica de proteção da Mata Atlântica nos últimos 35 anos capítulos sobre mecanismos de conservação como mecanismos financeiros de conservação como ICMS Verde por exemplo entre outros e o que a Helena Bergalo já apresentou a nossa iniciativa em andamento sobre monitoramento da Mata Atlântica então nós temos boas coisas para olhar sobre a Mata Atlântica nós temos alguns problemas várias ameaças perda de diversidade mas nós temos também várias linhas no que a gente pode olhar como oportunidades e no último capítulo nós tentamos organizar isso fizemos uma metodologia ESWOT mas eu chamo atenção para o que a gente falou no final do capítulo no final do livro é que apesar de a gente ter alguns déficits de conhecimento os pesquisadores brasileiros avançaram muito identificando as principais ameaças e a gente tem já uma série de soluções sendo desenhadas inclusive levando em conta as atividades econômicas como a agricultura então na verdade o que a gente está vendo nessa sessão de hoje e que está no livro é que os pescadores brasileiros eles estão preocupados não só com questões de mudanças climáticas visuais sistêmicas que não só atingem diretamente a Mata Atlântica mas que também são soluções para questões ambientais em uma escala regional e até global e assim algo também que vale a pena destacar a Márcia já colocou esse livro foi feito por 149 pesquisadores e tem mais uma multidão de pesquisadores na Mata Atlântica que não participaram do livro não teve espaço a gente poderia fazer um outro livro como esse com outras pessoas a gente tem uma boa massa crítica na Mata Atlântica de pesquisadores de pessoas de ONG de empresas interessadas então assim nós temos muita gente para ajudar a que a Mata Atlântica tem um futuro um futuro póspero e por final chama atenção também que vários dos primeiros autores desses capítulos são jovens pesquisadores são pessoas na faixa etária de 40 anos de idade e outra coisa também que vale destacar praticamente todos fizeram seus mestrados doutorados no Brasil esse livro no nosso entendimento ele é uma prova cabal de como a comunidade científica brasileira amadureceu e é capaz de fazer um livro com tantos enfoques com tantas abordagens e com tanta ambição de ajudar um bioma tão importante como a Mata Atlântica era isso aqui para responder as perguntas Obrigada professora a gente tem aqui uma participação ao vivo do Marcelo da Rocha ele comenta conteúdos preciosíssimos vou difundir no turismo e entre minha rede de contatos é isso aí Marcelo muito obrigada pela participação antes da gente seguir para o próximo tópico a gente tem um questionamento aqui da professora Maria Regina Barbosa para o Luiz Fernando da SOS Mata Atlântica ela pergunta aqui Luiz os estados do Nordeste que aparecem um tracinho na tabela de variação no desmatamento no período de 2019 e 2020 estão nos 3% sem imagens em 2019 ou entre os parcialmente avaliados é justamente a área de pesquisa dela Fernanda por isso essa é o desmatamento tá Joia obrigado pela pergunta anote o meu contato para me procurar individualmente o meu e-mail é Luiz Fernando Luiz com S arroba SOSMA .org .br esse tracinho tá causando uma confusão é uma falha nossa me perdoe conte como zero e a gente teve esse ano muita o estado que foi mais comprometido a avaliação foi a Paraíba que a gente teve muita dificuldade de ter imagem sem nuvens mas isso é comum em alguns estados do Nordeste eu posso especificar isso com bastante detalhe para ela tá bom obrigado e desculpe pela confusão desse nosso esse risquinho esse hífen tá causando confusão perfeito aí ela vai entrar em contato ela atua justamente na Universidade Federal da Paraíba e de Pernambuco exatamente ali que ela precisava da informação e surgiu essa dúvida ela aproveitou a oportunidade aqui da mesa redonda pra esclarecer e falando em Nordeste né a gente tem um vídeo aqui da pesquisadora Ana Carolina Lins e Silva a respeito da Mata Atlântica do Nordeste e as recentes ameaças vamos conferir o vídeo então Olá Márcia Olá Cadu demais participantes meu nome é Carol Lins e Silva e eu sou responsável pelo capítulo 3 do livro The Atlantic Forest juntamente com o Paulo Ferreira e a Mari Rodal que assinam comigo onde nós tratamos sobre a Mata Atlântica no Nordeste do Brasil o capítulo é dividido em 4 partes a primeira aborda as questões biogeográficas apresentando questões topográficas climáticas que definiram a Mata Atlântica nesse espaço depois nós temos a parte 2 que aí fala de todos os direcionadores de mudança a grande fragmentação e perda florestal que aconteceu nessa região definindo uma porção que a gente chama de a zona canavieira do Nordeste que vai ser gipe a Rio Grande do Norte nas partes 3 e 4 nós trabalhamos primeiro quais as consequências para a biodiversidade o que a gente encontra em termos de fauna flora serviços ecossistêmicos nessa nova configuração e no 4 os desafios para o futuro o capítulo dá uma boa base mostrando que a gente não pode mais perder Mata Atlântica nessa região mas aí mais ou menos ao mesmo tempo que o livro foi publicado essa região aqui em cinza escura chamada Apaldea Beberibe em Pernambuco que guarda os maiores fragmentos de floresta atlântica ao norte do São Francisco essa região acaba sendo vítima de um grande projeto que pretende passar uma rodovia exatamente nesses grandes fragmentos o maior que é uma mata do exército que tem mais de 7 mil hectares e logo abaixo dele uma mata com mais de mil hectares e aí esse grande bolsão verde pode ser cortado por um desses dois trajetos aqui em laranja numa rodovia chamado Arco Metropolitano e aí nós nos engajamos nessa luta chamada Arrudeia que é em bom nordestinês dar a volta para tentar livrar esses grandes fragmentos esse de 7 mil hectares o maior que nós temos nessa região da Mata Atlântica e aí a pergunta que eu deixo para vocês o quanto ainda iremos perder de Mata Atlântica para esses projetos de infraestrutura há condições de acomodar mais perdas é isso obrigada pela participação Chibos ainda acho que o microfone está desligado Sérgio é desculpa quer dizer é uma pergunta complexa se suportam os impactos na verdade na verdade os impactos sempre tem consequências isso é importante lembrar você não vai voltar a ter o que você tinha antes e esta é uma visão muito importante que nós temos sobre o próprio futuro da Mata Atlântica nós precisamos sim investir em restauração mas nós não teremos a mesma floresta que tínhamos há 200 anos atrás quando o príncipe Maximiliano David por exemplo fez seu trajeto do Rio de Janeiro Minera Salvador então é preciso que nós entendamos essa dinâmica e como comentários sobre o futuro da Mata Atlântica eu gostaria de falar o seguinte primeiro nós temos que pensar no desenvolvimento numa intervenção baseada na ciência o negacionismo científico ele não é bom para a humanidade não é bom para as pessoas muito menos para os ecossistemas naturais nós precisamos pensar na ciência como que a ciência vai nos ajudar a planejar o futuro da Mata Atlântica segundo eu acho que nós precisamos ser propositivos propositivos em que sentido precisamos denunciar o desmatamento falar que aumentou e alertar e etc precisamos mas a gente precisa apresentar soluções propostas não podemos ficar só nisso e ver inclusive as oportunidades por exemplo a mudança da agricultura da agropecuária extensiva para intensiva está gerando uma série de oportunidades de restauração da Mata Atlântica que nós temos que investir nelas é por isso que inclusive a regeneração ocorre em amplas escalas em áreas que foram abandonadas há algumas décadas terceiro a gente precisa ter um olhar cirúrgico sobre o processo do desmatamento por exemplo temos esse trabalho belíssimo do INPE com a SOS mostrando o desmatamento mas por exemplo não podemos nos enganar muito 400% de aumento porcentagem ilude muito eu acho que o que foi de 400% no Espírito Santo foi de 13 hectares em um ano para de 75 hectares no outro pode ser um fator meramente aleatório não significa uma tendência de aumento no desmatamento mas me preocupa muito mais por exemplo os estados brasileiros que em um ano desmataram 2, 3, 4 mil hectares como a SOS indicou então a gente tem que ter um olhar clínico mesmo para esses 75 hectares do Espírito Santo e lá olhar onde porque foi foi desmatado e tentar apontar soluções para isso e por fim eu acho que o futuro depende da união os cientistas precisam trabalhar cada vez mais em parceria com os diversos segmentos da sociedade esse é um esforço que nós temos que fazer trabalhar com os órgãos públicos trabalhar com o terceiro setor ou seja as organizações não governamentais e trabalhar com as empresas as empresas que demonstrem interesse em estar junto conosco nesse pacto não só de restauração mas de conservação proteção e achar soluções para um ambiente que não será o mesmo mas que nós precisamos investir para restaurar para proteger as espécies e restaurar os serviços ecossistêmicos eu acho que isso é uma questão extremamente importante para todos nós restauração como prioridade estamos chegando na etapa dos comentários finais a gente tem aqui uma participação do Breno ele é de Linhares Espírito Santo onde fica a Reserva Natural da Vale que mantém 40% da Mata Atlântica do Espírito Santo ele pergunta se esse local da Mata Atlântica foi estudada para o livro e eu deixo a palavra já com a professora Marcia Max para dar os detalhes de como as pessoas podem adquirir como as pessoas podem ter mais informações sobre esses artigos para a gente dar esse serviço para o pessoal que nos acompanha lembrando que essa transmissão ela segue disponível no canal da UFPR TV segue disponível também no Facebook aqui do Observatório de Justiça e Conservação para as pessoas que quiserem assistir depois com mais calma ou que perderam algum trecho aí da nossa mesa redonda professora Marcia Max então se tiver já a resposta aqui para o Breno e também o serviço pessoal a respeito do livro dessa publicação tão importante Breno com certeza não especificamente a área tratada dentro de um como um problema específico num capítulo mas sim no contexto geral da Mata Atlântica foi tratado principalmente naqueles naquelas partes do livro que tratam dos remanescentes e que de alguma forma tratam da importância desses remanescentes para a conservação do que a gente tem ainda de Mata Atlântica né e bom então assim para finalizar acho que a gente tem tivemos aí umas pinceladas de de um assunto vasto né que que nós poderíamos seguir aqui por horas mas nós sabemos então da nossa do nosso debate e do que foi trazido aí pela contribuição dos autores uma Mata Atlântica que já está bastante modificada da sua condição original com ameaças reais que são que surgem a todo momento né haja visto essa essa intervenção da Ana Carolina agora esse último vídeo né então de repente surge uma obra que ameaça o melhor remanescente que tem numa região que já é bastante recortada bastante fragmentada né então nós estamos constantemente nós temos que ter consciência nós cientistas nós que trabalhamos com o ambientalismo com a conservação da natureza nossos estudantes que estão sendo formados para serem os futuros cientistas da Mata Atlântica e darem continuidade e intensificarem essa importante contribuição da ciência para a tomada de decisão né então é bom saber que existem essas ameaças constantes nós não vamos parar as inconstâncias inconstâncias políticas são grandes né de uma hora para outra a gente tem grandes ameaças a uma estrutura uma estrutura de proteção jurídica que foi construída pela sociedade brasileira ao longo dos anos né então passamos por um momento como esse neste momento da história do Brasil né mas existem sim existe uma possibilidade aí como já foi comentado né em soluções baseadas na natureza a restauração como grande carro-chefe para como saída para essa Mata Atlântica fragmentada tem agrofloresta opções né econômicas que tragam também uma uma contribuição para a conservação como agrofloresta como os pagamentos né por serviços ambientais que agora estão mais regulamentados dentro do do país então desenvolver essas iniciativas eu acho que também é interessante e por último né eu acho que o ecoturismo é um uma oportunidade também enorme para essa Mata Atlântica para a sociedade brasileira conhecê-la para a Mata Atlântica ser protegida e ser reconhecida com com essa biodiversidade toda que nós falamos até agora né uma dessas iniciativas é a grande reserva da Mata Atlântica aqui para a porção sul do bioma e que procura aliar então a conservação né as unidades de conservação a conservação da natureza com um turismo sustentável um turismo baseado muito nessa sociodiversidade né que falamos pouco aqui na nossa nosso bate-papo de hoje mas que é importantíssima é um riquíssima a cultura que está associada à Mata Atlântica e que nós conhecemos pouco e exploramos pouco no sentido de trazer benefícios para a própria para o próprio bioma né então acho que tem tem aí um caminho que já foi aberto e que nós podemos ainda trabalhar de uma maneira positiva para a conservação desse bioma tão ameaçado Sandra Obrigada professora Márcia Marques estamos chegando ao fim aí da nossa transmissão queria agradecer muito os participantes de hoje né o professor Carlos Jolie da Unicamp coordenador da Plataforma Brasileira de Biodiversidade Serviços Ecosistemas Sistêmicos agradecer Sérgio Lucena diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica Luiz Fernando Pinto diretor de Ciência da Fundação SOS Mata Atlântica e o agradecimento também ao professor Carlos Eduardo Grelli do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro agradecer também os outros pesquisadores e professores que enviaram os vídeos para enriquecer aqui a nossa transmissão neste dia 27 de maio de 2021 Dia Nacional da Mata Atlântica então encerramos essa mesa redonda promovida pela Universidade Federal do Paraná com apoio do Observatório de Justiça e Conservação da Coalizão Ciência e Sociedade da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos e da ABECO Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação o vídeo segue disponível no canal da UFDR TV meu agradecimento a todos e parabéns pela iniciativa Sandra Máximo muito obrigado por ter organizado tudo isso foi excelente obrigado Obrigado e parabéns gente excelente E quem quiser mais informações também sobre o trabalho dos pesquisadores a gente vai deixar também o contato dentro do link dessa transmissão contato também do Observatório de Justiça e Conservação você nos encontra como arroba justiçaeco nas redes e nosso site é justiçaeco.com.br Muito obrigada a todos e seguimos na luta em defesa e proteção da mata atlântica até breve e aí e aí Obrigado.